O Paulo Turra, ele tá virando um excelente entrevistado, tá? Porque ele tá trazendo pauta pra cacete na entrevista dele. E o Turra, depois do jogo contra o Cascavel, última partida, ele falou sobre não ter time a ser batido no futebol brasileiro, não ter um time invencível no futebol brasileiro. Eu até concordo com ele, cara. Esse início de temporada, eu acho que tá todo mundo muito igual, sabe? Eu acho que, assim, o fato do Flamengo ter demitido Dorival Júnior, facilitou muito a vida de todo mundo. Porque o Flamengo, na reta final da temporada passada, pegou um pouquinho essa marca de time a ser batido, um time que era muito difícil de ser derrotado. E o Atlético, ele sofreu muito com isso. O grande trauma da temporada, do Atlético na temporada passada, foi ter um Flamengo, não vou dizer quase imbatível, mas um Flamengo muito difícil de ser batido. Tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores, talvez as grandes decepções do Atlético em 2022 foram geradas pelo Flamengo. Então imagina apagar o Flamengo na temporada do Atlético. Poderia ser uma temporada ainda mais histórica do que foi. Então por isso que eu acho que é um primeiro momento pra se olhar e se comemorar. Óbvio que um time, ele pode pegar uma sequência muito boa conforme a temporada for sendo jogada e virar esse time a ser batido. Até mesmo o Atlético, quem sabe não é a temporada do Atlético a ter esse status de time mais relevante do futebol brasileiro, podemos dizer assim. Mas eu acho que esse equilíbrio vai ser uma marca da temporada como um todo, sabe? Eu acho que o Atlético, ele tem um time muito bom, um elenco bom, que precisa ser reforçado. Eu acho que as saídas que ficaram, assim, muito nítidas abriram brechas que precisam ser preenchidas. A saída do Marlos abriu uma brecha, a saída do Vitinho abriu uma brecha, a saída do Abner abriu uma brecha. E até de alguma maneira a saída de um Matheus Fernandes abriu uma brecha, a saída de um Orejuela abriu uma brecha. Saída do Orejuela, beleza. Você tem ali um... Você tem ali um Madson chegando. Na volância, acho que você tem um bom número de jogadores, pode ser uma oportunidade para você usar mais o Brian Garcia, que é um jogador que já vem, de alguma forma, pedindo passagem ali. Sai o Abner, chega o Fernando, mas para exposições ali, principalmente o volante, atacante, de lado e meio, acho que a gente ainda precisa de reforços. Mas eu acho que o equilíbrio vai ser um... um tema muito batido na tecla ao longo da temporada do futebol brasileiro. A gente vendo a temporada, a lista de jogos dos times do Brasileirão no Twitter, a gente via todas as torcidas mais ou menos com a mesma impressão. Caramba, cara. Que sequência difícil. Não tem sequência fácil no futebol brasileiro. E ao mesmo tempo que você não tem um time a ser batido, você também não tem muitos times frágeis, você também não tem muitos jogos de segurança. Olhando a Série A, você pode ver ali um Goiás e um Cuiabá abaixo, aí você tem um Vasco sendo formado, um Curitiba sendo formado, um Cruzeiro sendo formado. Mas se tu para pra pensar, Grêmio e Inter. Cara, dois times muito bons. O Grêmio se reforçou de maneira muito sólida nessa subida pra Série A, né? Trouxe o Soares, trouxe o Cristaldo, trouxe o Carbágio, o Galdino começa bem ali, enfim, é um time sólido. O Inter, pô, campanha de destaque ano passado do Campeonato Brasileiro, não conseguiu ter o mesmo sucesso nas Copas, mas é um bom time. Aí no Rio, você, pô, via um Vasco formando uma equipe melhor, Fluminense e Botafogo também já fizeram boas retas finais de Campeonato Brasileiro. E você tem o Flamengo como um dos times de maior relevância no futebol brasileiro. Um dos times, assim, pra mim, acho que hoje, tecnicamente, é o melhor time. Aí você tem, no Nordeste, Bahia e Fortaleza, num nível bem alto, num nível bem legal. Você tem, é, Galo, pô, também com o Cudê, que acho que vai dar uma energia nova, e o Cruzeiro com um time que pode chegar num nível bem bom também. O futebol de São Paulo, você tem o Santos realmente bem abaixo, mas também tá correndo atrás de reforços de última hora. São Paulo, ali, num time mais operário, e Palmeiras e Corinthians bem fortes. Então, assim, eu fico muito tranquilo, porque eu acho que o time do Atlético, ele é bom, tá? Eu acho que o time do Atlético, ele é melhor do que a maioria, assim. Flamengo e Palmeiras estão à frente do Atlético, talvez um Atlético Mineiro, talvez um Corinthians, mas de resto, acho que é tudo do mesmo nível, ou pior. Mas, tem uma característica do Atlético, que eu acho que é muito forte, pra essa temporada muito equilibrada, do futebol brasileiro, que é o fato do Atlético, ele se destacar em jogos grandes. O fato do Atlético se destacar em jogos, que se exige muito do Atlético. Então, porra, Atlético e Fluminense no Maracanã, é um jogo que o Atlético, ele gosta de jogar. Não necessariamente vai ganhar todos os jogos desse patamar, mas eu sinto muito mais o Atlético competindo nesse nível de jogo, do que competindo contra o Cuiabá, na Arena da Baixada. Esse jogo é o que mais me preocupa, porque o Atlético, ele é muito alimentado pelo desafio. Quanto maior o desafio, eu vejo os caras mais motivados. E, assim, eu sinto que é um Atlético, que ele, pelo menos nesse primeiro momento de campeonato paranaense, tá acontecendo algo muito legal, que é um Atlético que sabe jogar mais com bola. E eu, no passado, mesmo quando, sei lá, a gente ia enfrentar um Santos, era um Atlético que precisava que o Santos viesse atacar, pra aí, sim, um Atlético reagir e as chances aparecerem. A impressão que dá é que esse Atlético de 2023, ele vai saber propor jogo mais fácil, ele vai saber ser o melhor time da partida mais fácil. E, óbvio, isso é importante contra Cuiabá, isso é importante contra Curitiba, isso é importante contra Goiás, mas quando o Botafogo for jogar na Baixada, também é importante. Quando o Vasco for jogar na Baixada, também é importante. Quando o Atlético viajar pra enfrentar o Bahia, também é importante. O Palmeiras, ele tinha muito isso. Era um time que conseguia ser camaleônico ali, mas era um time que tinha um padrão óbvio pra enfrentar independente do adversário. Então, isso me dá uma animada também. E se você for pensar em time, Bento, Kelvin, Thiago, Heleno, aí, porra, outra opção da zaga, eu acho que o Zé Ivaldo, ele tem capacidade de se firmar, assim como o Fernando tem capacidade de se firmar. Aí, no meio-campo, Fernandinho, Eric, Vitor Bueno, Teranjo, Canóbio e Vitor Roy, cara. Assim, a maioria dos jogadores ali são jogadores desejados por outros clubes do futebol brasileiro, jogadores desejados até pra nível Europa, sabe? Então, independente se for mata-mata, pontos corridos, independente do desafio que o Atlético tiver ali, eu acho que o Atlético, ele tá preparado. Repito, ainda faltam reforços. Acho que o Atlético, ele pode se reforçar melhor. Acho que o Atlético, ele pode ter uma cara ali de time sólida, como tem hoje, mas pode ter um elenco um pouco mais vasto. Mas, principalmente mata-mata, mano. Mata-mata que você conta ali com menos jogadores, são confrontos mais diretos. Hoje, eu não vejo ninguém levando muita vontade sobre o Atlético, não. E eu falo, nesse começo de temporada, mas eu falo da temporada passada também, mano. A gente pegou o Palmeiras e eliminou o Palmeiras. Só o Flamengo foi capaz de derrotar o Atlético. E se tu parar pra pensar, cara, até mesmo no Campeonato Brasileiro, que não necessariamente a gente jogou focado no Campeonato Brasileiro o tempo todo, ou com o time titular no Campeonato Brasileiro o tempo todo, pô, ganhamos de Fluminense, ganhamos de... Pô, tô tentando lembrar aqui as vitórias, mano. A gente, pô, empatou com o Inter, que é um jogo difícil. Empatou e perdeu uma do Inter, beleza? Mas a gente ganha de Galas, a gente ganha de Palmeiras, a gente ganha de Flamengo, sabe? A gente ganha de uma galera, mano. A campanha do Atlético no Campeonato Brasileiro, ela também foi bem firme, ela também foi bem sólida. Então, assim, eu concordo com o Turra, acho que não tem time a ser batido no futebol brasileiro, e acho que isso é muito importante para o Atlético. Porque o Atlético, se for comparar nível a nível, olho no olho, eu acho que o Atlético, ele sabe jogar mais esses jogos olho no olho, sabe?